E aí Vão lá no canal dela, já se inscreve Comenta no último vídeo Eu vou estar lá comentando, agradecendo Eu conto com cada uma de vocês Então já se inscreve aqui, tá na descrição Então meninas O vlog de hoje É porque hoje eu e meu esposo estamos fazendo 11 meses Juntinhos E estamos indo comemorar Estamos indo lanchar aqui na outra rua Tá certo? E eu vou gravar pra vocês Lá tem barca de açaí e essas coisas E tá aqui ele É de lua, meninas E é isso, meus amores Eu vou lá com ele A gente vai resolver o seu perquinho Em termos de muitas coisas, né? Então é só pra comemorar Pra não passar nada em branco mesmo E a gente vai lanchar, conversar E é isso Então vem comigo Gente, tá meio escuro Mas já saímos de casa Tá no meio da rua E é isso, meninas Quando chegar lá eu falo com vocês Meninas, tá meio escuro aqui Mas já chegamos no lanche Aqui mesmo Bem pertinho de casa mesmo E é isso Eu pedi uma barquinha de açaí Meu esposo pediu um x-frango Porque ele não pode comer nada carregado E é isso, meninas Quando chegar eu mostro pra vocês Que é que é meio perigoso Minha gente Eu pedi uma barca de açaí Porque eu já tava morrendo De vontade e saudade, hein? Meu esposo foi um x-frango E peps, né? E é isso Vamos comer agora, né amor? Vamos Meninas, olha isso que delícia Ai, mano Bora Minha gente Eu sozinha acabei com a barca Sozinha A colher que o homem trouxe Achando que meu esposo ia comer Nem melada foi Que ele não gosta Eu sozinha acabei com a barca Pra finalizar um copo no refrigerante, né? Gente, já tamo voltando Tamo na rua de casa Combi tanto Que olha Veio aberto Com a barca dessa aí sozinha Porque meu esposo não gosta de ser escuro, gente Então olha A rua daqui é tudo escura Tudo, tudo, tudo Mas o negócio do meu short Veio aberto Porque o bucho da garota Encheu Não dá nem pra ver Ai Chegou, tô morta Minha gente Já cheguei em casa Tomei um banho aqui pra casa Eu troquei de roupa Vou ter roupa de dormir E meninas Eu tô assistindo BBB Abaixei o volume da televisão Pra não dar direitos autorais, né? Porque eu ainda tô no meu bug E é isso, meninas Assim que eu acordar amanhã Eu falo com vocês Vou continuar gravando Eu tirei as trancinhas Chegou meu cabelo Ficou meio enroladinho aqui E é isso Oi, meninas Bom dia Já é no outro dia de manhã De manhã não Já é dez e pouquinho De manhã ainda, né? Já é outro dia Que eu já levantei Já um bom pedaço Já coloquei água do macarrão no fogo Já fiz arroz Agora eu coloquei água do macarrão no fogo Pra esquentar Tá escuro, meninas Porque a porta está fechada Pra não Carro o gás, né? Ficar rápido Mas é isso, meninas Acompanha que eu vou trazer Mais alguma coisinha aí pra vocês E bem Acabei de fazer meu almoço Falta só essa mistura Ignora meu fogão sujo Porque eu fiz cuscuz E derramei no fogão Sem querer A vasilha do cuscuz A panela virou Aí Hoje eu tinha de fazer almoço Enfim, não limpei, né? Que ainda vou ver se eu boto papel de novo Meninas, então Continuando Fiz aqui meu almoço Falta só essa mistura Que vai ser linguiça Que eu deixo passar logo Quando a gente vai comer Pra não ficar fria, sabe? Eu não gosto Aqui eu fiz um feijãozinho Fiz um feijãozinho Um macarrãozinho Um arrozinho temperadinho Pronto Quando eu for comer o aço A mistura E eu fiz isso Então eu vou mostrar agora Arroz, feijão, macarrão Gostinha Meu esposo também E é isso, meninas Gente, sobremesa Estamos colocando aqui Um sorvete Sorvete é? Não, picolé, né? Picolé Picolé Então, cheguei agora Suada e morta De calor da feira Manhã tá aqui Viu almoçar Meu esposo tá aqui Comprei umas frutas E verduras A melancia Já guardei na geladeira Melancia Essas verdurinhas aqui Alface E é isso, meninas Já mostro mais Amores Deixa eu explicar pra vocês Umas coisas, né? Porque do nada A pessoa pareceu Eu sempre vim da feira Enfim, né? E não expliquei pra vocês Meninas, ontem Quando eu tava fazendo Almoço pra vocês Enfim Continuei meu dia, né? Fiz algumas coisinhas Não gravei muito Porque não tinha nada Pra gravar Fiz alguma coisa Ainda vai recar Como qualquer De um lado de cá E fiz janta Enfim E eu e meu esposo Fomos dormir cedo Fomos dormir Há quase 10 horas Assisti mais Uns capítulos da novela E fomos dormir Porque hoje, minha gente Minha mãe vinha Porque toda sexta-feira Meu padrasto trabalha aqui Na minha Na feira aqui Na minha feira Eu ia dizer Na feira aqui Perto da minha casa Então Toda sexta-feira Eu vou lá Pegar peixe Então essa sexta-feira Minha mãe veio com ele Pra gente vir Pra ela vir almoçar Aqui em casa Ela foi aqui Na casa da minha tia Vem minha tia Enfim Então foi isso A gente teve que dormir cedo Que era pra poder acordar cedo Então eu fui na feira Fui pegar o peixe com ele E também fui comprar verduras Porque ele não trabalha Com verdura e fruta Essas coisas não Então tem que comprar mesmo Mas o peixe Ele que dá Toda sexta-feira E enfim Ou então Quando é mesmo de semana Que é em outra feira Que ele vai fazer O peixe Ele traz Enfim Peixe né minha gente Que ele trabalha com isso Então eu escolhi peixe Então Aí eu fui lá Buscar o peixe Com a manhinha Que a manhinha já veio com ele A manhinha veio pra cá Pra casa E a gente voltou na feira Porque é 10 minutinhos Gente É bem dizer A terceira rua de lá Assim Andando E a gente foi olhar Aí eu comprei Essas coisas que eu mostrei pra vocês Não mostrei totalmente direitinho Mas enfim Vocês viram Pronto minha gente Já já Minha mãe chega na minha tia Meu padrasto chega na feira Que é mais ou menos Uma hora Doze e meia Uma hora E Eu, meu esposo Minha mãe E meu padrasto Vamos almoçar Eu fiz uma coisinha simples Mesmo Mas enfim Com muito amor e carinho Aí é isso Meninas Eu gravo pra vocês daqui a pouco O que eu fiz pra almoçar Onde eu vou fazer um suquinho Eu queria fazer uma verdurinha Minha gente Mas eu tô com uma preguiça Ficou cansada Minha gente Porque eu tô lá de casa Hoje eu já andei tanto Enfim Na feira Andando pra lá e pra cá Eu trago verdura Fruta boas Apesar de gente E tal E é isso meninas Aí Logo logo Eu gravo mais pra vocês A pessoa que vai mostrar A panela pra vocês Depois que todo mundo come Eu fiz de macarrão Hoje pra gente comer Isso aqui é Posta de peixe Eu empano elas assim Tá certo Isso aqui é o pano Que tava coberto Eu empano elas todinha Ela fica com a casquinha crocante Eu acho que tem um ali Que sobrou Vamos pra vocês Tinha feito arroz também Que foi a frigideira Que eu fritei o peixe E ó meninas Ó o peixe como ficou Ele fica assim ó Casquinha ó Tá vendo Casquinha Aí ó Enfim Aí sobrou aqui A gente almoçamos Almoçamos Tava com tanta fome Minha gente Todo mundo Eu mãe Meu padrasto Meu esposo Que nem deu tempo De eu gravar pra vocês Mas enfim Vou tentar tirar Uma sonequinha aqui Daqui pra machado Eu gravo alguma coisinha Tá bom Senão eu vou encerrar o vídeo Então meninas Encerrando o vlog Aqui pra vocês Com essa carinha inchada Que depois que minha mãe Foi pra casa Depois do almoço Que ela foi pra casa Com meu padrasto Eu e meu esposo Fomos dormir Por conta que A gente acordou muito cedo Enfim Acordamos agora De oito e pouco Da noitinha Então eu vim Encerrar esse vídeo Por aqui E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Eu gravo Tem me dado no banheiro Menina cagando Porque eu sou Obrigada a nada Então é isso meninas Que cara Então é isso meninas Até o próximo vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom E fica um pouquinho Comigo Tchau 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 Tchau